E aí, rapaziada, sou o Vika da Taverna de Sovika, beleza pra vocês? Dia 8 de março, dia 8 de março, sim, dia internacional da mulher, cara! Parabéns a todas as mulheres que todos os dias tem nas jundinhas especiais pra vocês, certo? E esse é o que eu desejo ao querido Sovika a todas vocês, até tô de rosa aqui e tal, enfim, pra dar um clima mais bacana, sabe como é que é? E eu vou cantar uma abertura de um anime, eu acho que é muito bacana, tá? A abertura de Sakura Cat Caters, espero que vocês gostem como uma homenagem, hum? É isso aí, então vamos lá com a abertura de Sakura Cat Caters! Taverna de Sovika, de Internacional da Mulher, cantando essa cor de Cat Caters! Uma homenagem simples e singela a essas lindas e maravilhosas mulheres do Brasil Bruninho! Au, 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 au! Eu só quero e espero ter pra sempre você junto a mim Não me atrevo, não tenho medo De dizer que te amo e te quero assim Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quero viver contigo a vida inteira E te darei todo o meu amor com você, eu quero voar Nos seus braços quero viver para sempre Só dando o meu carinho Vale até pra nós parar o tempo Tudo te farei, tudo te darei Te amo, te amo, te amo, te amo Meu amor, quero o teu calor Pessoal, cantei um pedacinho de Sakura Cat Caters em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres Mulheres, amo vocês O dia de vocês é todos os dias Que o Papai do Céu abençoe vocês todos os dias E... é isso aí Celo Laika Pro Vim amar na taverna do Titio Sovika Porque aqui é o local das mulheres Cadê a bebida da mulherada? Cadê a bebida da mulherada?